Quer saber a minha experiência de três vezes usando o Kindle? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E todo mundo sabe que eu adoro ler. E se você que está me assistindo também gosta de ler, já deixa um like neste vídeo, comenta aqui com a hashtag amamos ler, porque se eu notar que tem interação em relação a este assunto, eu posso seguir falando aqui mais de leituras, de experiências com livros. E atendendo a pedidos de alguns alunos e alunas minhas, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Kindle. No inicio deste ano, em fevereiro, o meu marido me deu de presente, de aniversário em Kindle. Quando nós olhamos para poder comprar, eu optei por um modelo intermediário de Kindle. ele, inclusive, queria me dar um modelo melhor no lançamento, mas como eu não sabia se eu iria me adaptar em relação a essa ferramenta de leitura, falei, vamos pegar um modelinho intermediário, porque aí depois, se eu não gostar, o investimento não vai ter sido tão alto, dá para poder passar para frente. E eu não sei ao certo o modelo, mas ele vai pesquisar, meu marido e editor, e vai colocar aqui embaixo para vocês a especificação e o link, né, se você estiver interessado em comprar. Então, a minha primeira dica, né, já falando sobre a experiência como um todo, é se você não sabe se você vai se adaptar a essa ferramenta, por favor, não faça o investimento no melhor, no top, no mais caro, não. Opta por um modelo mais simples ou intermediário, porque vai que você não adapta, né, ao uso. Eu selecionei quatro pontos positivos nesse tipo de leitura e um ponto negativo, sendo que o último dos quatro pontos positivos é o mais top, o mais importante. Então, vamos lá. Qual o primeiro ponto positivo do Kindle que todo mundo já tinha dito? Ele é leve, ele é fácil de carregar. Então, eu que às vezes levo dois, três livros em uma viagem, né, acaba trazendo peso aí na mala para quando você viaja de ônibus ou de avião. O Kindle, ele é leve. Então, ele tem essa portabilidade, que é a primeira característica positiva mais importante. Eu até comprei uma capinha, ó. Vou mostrar para vocês, dá para você colocar aí, né, ele dentro dessa capinha. Mas, ainda assim, ele é levinho, ele é fácil de carregar. O segundo ponto positivo é o curioso caso das pessoas que leem mais rápido no Kindle. Eu já tinha visto algumas booktubers falando aqui, né, eu achei estranho, mas por que você lê mais rápido no Kindle, né? O livro físico é mais gostosinho de ler, mas, de fato, a tela no Kindle, ela tem uma tela mais agradável e dá para você realmente ler mais rápido, né, especialmente se você é uma pessoa que já naturalmente lê rápido, como eu. O segundo ponto positivo é que dá para você ler mais rápido no Kindle. O terceiro ponto positivo é que eu achei o Kindle perfeito para ler livros de romance e de suspense, que são aqueles livros que você baixa, lê, que não necessariamente vão ser objeto de uma releitura. Então, sabe aquele... Eu tenho lido muito livros, e-books dessas booktubers brasileiras, né, que estão aí lançando por meio da plataforma da Amazon. Então, ele permite que você leia romance e suspense de uma forma bem rápida, né? Tem livro de romance aí que eu adquiro pelo Kindle, e que eu leio, assim, em duas, três horas, já conclui a leitura. Então, o terceiro ponto positivo, ele é um dispositivo excelente para você ler romance e suspense. E o quarto ponto positivo, que é o mais improvável, mas o mais importante de todos, é o Kindle Unlimited. O que é o Kindle Unlimited? É uma... Eu já vi as meninas falando aqui, né? É como se fosse uma Netflix do mundo dos livros. Salve engano, foi a Paola do Livros e Fuxicos, que eu vou até colocar o link aqui embaixo do canal dela. Salve engano, foi ela que usou essa expressão, eu vi no canal dela. E significa dizer que você paga uma taxa fixa por mês, e você tem à sua disposição um catálogo imenso de livros, que você pode baixar até 10 por vez, fazer a leitura e depois devolver. E esse mesmo Kindle Unlimited, não sei o dia que esse vídeo vai ao ar, mas ele estava até com uma promoção, que você paga pelo cartão R$1,99 por três meses de acesso a este catálogo. E aí, não é R$1,99 por mês, não. É R$1,99 por três meses de acesso. Sai a menos de um real cada mês de acesso. Então, eu vou colocar o link aqui, né? Se quando você assistir esse vídeo, a sua oferta ainda estiver valendo. De qualquer forma, quando você adquire o Kindle, a Amazon te libera aí de um a dois meses gratuitos, né? De acesso ao Kindle Unlimited pra você experimentar. Então, assim, eu já li muitos romances, estou com alguns suspenses na fila deste tipo de leitura. Aliás, se você quiser que eu te indique bons livros de romance ou de suspense pra ler no Kindle, comenta aqui embaixo. Agora, vamos falar do ponto negativo dessa belezinha, é o presente mais lindo que meu marido me deu nos últimos tempos, junto com a máquina de café, né, gente? Porque quem gosta de livro, gosta também de café. Vou falar o ponto negativo dessa belezinha aqui pra vocês. Eu não consegui ler livro de desenvolvimento pessoal no Kindle. Eu até li um que fala sobre o processo de escrita, mas quando eu leio livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, eu sinto uma necessidade muito grande de grifar, de colocar aquelas flagzinhas coloridas. Então, assim, eu tô até lendo um nível de desenvolvimento pessoal nele, neste momento, mas eu não senti aquela vontade de fazer este tipo de leitura. Então, qual que é o meu veredito final? Kindle vale a pena? Super vale a pena! Eu já tinha baixado o aplicativo do Kindle no celular, no tablet, então eu já vinha lendo em meio eletrônico, mas a experiência de leitura com ele é diferente. Ele proporciona aí uma portabilidade e uma chance de você aumentar aí o seu volume de leitura. Então, esse seria o ponto positivo. O ponto negativo é que eu não necessariamente tô economizando mais com livros, porque eu continuo comprando livro físico e de desenvolvimento pessoal. Eu realmente acredito que vou continuar aí investindo na leitura física. Então, essa foi a minha experiência. Se você usa o Kindle, se você não usa o Kindle, comenta aqui embaixo e até mais! O que você usa o Kindle, se você usa o Kindle,